Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Eu quero ver, eu quero ver! SONG! Cê é o A-Raps, vai se fuder Vai morrer pro LK porque eu vim do ABC Fechou, moleque, sou mais complexo Cê pode vir, faça o freestyle rápido e não te doteco Fechou, moleque, eu não sou clone Vou te deixar mais picotado que o Seibolda Nina Simone Fechou, moleque, pode crer Moleque, eu vou te bater Tipo, pede de MPC Fechou, moleque, pode ir pra verdade dói Vou conhecer MPC, cê brinquedo da Tectoy Fechou, moleque, aqui cê pira Cê é o MPC na mão de banqueira Eu sou na mão do J. Dila Mata ele, mata ele, mata ele Mano, tipo assim Você é o LK, aqui cê desanima É LK e hoje cê é eliminado com as minhas rimas Fechou? Essa cê não vai entender, é claro Até porque, meu mano, cê vai te pagar caro Quer falar de funk? Aê, tiozão Agora, velho, na moral eu te explico na sessão É pique boladão Representa um sabotagem O rap é compromisso e tu vai fazer uma viagem Aê, essa não vai entender de novo Até porque, moleque, não passa de um baba-ovo Aê, cê é cuzão Veio lá do ABC Alguém perguntou Por que ou não? Só isso que eu tinha pra falar Até porque, meu mano, é fácil de te atacar Aê, parceiro, mano Cê viu que eu tô rimando? É brinquedo sim Porque você rimou a sério E a gente vem se brincando Se é louco ou familiar, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imas LK Barulho pra cima da Raps A Raps não é zero A Raps reclamessa Só o que eu pedido Jovem Eu tenho que dizer o que eu sinto Eu tenho que falar sobre minha vida Como eu vejo Uma pergunta, Marezia Marezia, ninguém te pergunta Aê Aê Meu mano tá ligado, eu vou falar Porque a rima cê sabia o tempo pra me pensar Aê Cê quer falar de MPC Só que uma parada na moral Eu tenho que esclarecer Aê Eu tenho coerência Você é muito pequeno ainda Com prepotência Aê Por isso eu tenho eficiência Minha rima é exponencial Com prepotência Aê Não entendeu É matemática Porque cê rima e mostra É uma matemática É tipo eu rimo pro anônimo Então cê tá ligado Eu vou fazendo O que ruim cê é sinônimo Aê Não entendeu Eu falo pra vocês Eu tava brincando Agora eu te dando aula de português Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Cês tão ouço hoje E nem por nada não Aê Cê quer falar de Funk Então não acelere Time do Rap Cê reserva Igual Juninho JR Fechou Moleque faz a prece Falou Do Felipe Boladão Esse todo mundo conhece Aê O L Ficcate breca Funkero raiz Ouvindo Boladão E o careca Fechou Moleque pode Pra te desanimo Na família do rap Eu garanto Que cê não é primo Fechou Só quem pegou a referência Que é de quebrada Moleque eu te mato Fazendo rima improvisada Falou de MPC Na moral Agora eu te quebro E vou fazendo instrumental Falou de MPC Que trocadilho Cordilho zoado Carai Humans Jafari Tá zoado Menor que tem Timitado Ô ô ô ô Vamos pra votação Barulho pra quem Võe nas imãs Dua rap Porra Barulho pras que Võe nas imãs Dua LK E quem quer fazer Grita Chegue 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 Yeah Tá fraco de novo Grita Chegue forgot Ok Damn Top Fala de Funky Cê canta Matar o polícia É sua meta Só disfarça Vai derrubar Derrubar a polícia, caralho, borracha Vai fazer igualzinho, derrubar e vai cair Cê não entendeu do meme, então eu te ensino no free Meme é o caralho, 15 ideia de moleque A borracha eu vou usar só pra te apagar do rap Poxa, moleque é muita feta Todo LK cê não consegue, minha história tá de caneta Caneta, mano, agora cê tá fudido Cê é caneta, então eu sou corretivo Eu vou te apagar, tá ligado Cê desanima, apaga, uma história ruim Escriva uma foda por cima Corretivo é o caralho, vai se perder no caminho Feio pra caralho, branco pagando aqui de branquinho Aê, moleque que ideia zilada Aê, honra sua cor de sua quebrada Aê, aê, mano, mano, ó Eu honro minha cor, eu retardado Então cê pode ser borracha Lápis de cor, não pode ser apagado Aê, sua rima aqui não pinta Eu vou te apagar de qualquer jeito Até se tu pinta com tinta Lápis de cor, moleque, eu sou sensei Sem preconceito Tô batalhando com a bandeira da parada gay Fechou, moleque, eu fumo um alboro No final do águilis não vai ter pote de ouro Não vai ter pote de ouro, né? Ô seu demente, não tem um pote de ouro Mas eu já achei o duende Aê, então você apanha Você é o duende, pede Ninguém gosta de tu, é o Homem-Aranha É um duende, demorou, pode pá Então aplica a lei Se bolou, o maloqueiro tem que fumar Se você não vai fumar boizinho Só fuma pastel Para os três da batalha, barulha Aí a caixa para ele esfumar aqui, ó Uma tá saindo A mão pra votar essa, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do A-Rapz Barulho para as rimas do LK Mais uma vez A-Rapz LK Mais um LK Próxima fase Para os três da batalha, família Salve, rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Para comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo, família? E também temos aí A página da batalha Para vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postar nos MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chegar com nós, família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia E convidados Tem!